Antônio dos milagres, o santo intercederá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde o dia que Santo Antônio foi enterrado, muitos doentes foram levados até a sua sepultura e milagrosamente foram curados. E até hoje, enfermos experimentam a alegria de serem libertos de toda espécie de enfermidades e são postas em fuga pelo dom da fé, da oração e da intercessão a este querido e milagroso santo. Com o objetivo de preservar a memória e edificar cada um que comigo reza agora, os fatos recordados aqui constituem a expressão de um sentimento de gratidão, de afeto e também de produzir frutos abundantes e proveitosos para nós e aqueles que estão por vir. O primeiro desses frutos consiste na glorificação de Deus. Autor Supremo de Todas as Maravilhas. Um segundo fruto é o de fortalecer a nossa fé e a devoção a Ele, que apesar de ter sido atormentado por uma doença crônica, é para nós saúde dos enfermos. Já no dia do sepultamento de Santo Antônio, a Nísia estava gravemente enferma. Apoiada por duas muletas, prostrava-se em oração por algum tempo diante do túmulo e imediatamente ergueu-se e regressou à casa. Solonga ouviu o santo dizer, Benze-te com fé, eu sou Antônio. E ela disse, liberta-me, Santo Antônio. E ele respondeu, já foste salva. E nunca mais teve pesadelo nem paralisia. Gilda tinha uma perna atrofiada, contraindo os tendões, nem sequer podia colocar os pés no chão. Levada pelo seu esposo diante do túmulo, prostrou-se em oração. Sentindo que alguém a tocava, saiu dali curada. Ricarda, paralítica há 20 anos, dormindo em frente à igreja do santo, onde pedia esmolas, ouviu uma voz que dizia, graças a Deus foi libertada. E quando acordou, estava curada. Uma freira, cometida por fortes dores em todo o corpo, lembrou que tinha guardado como relíquia um pedacinho da túnica do santo, e pediu que levarem até ela. Passando-a por todo o corpo, todas as dores desapareceram. A filha de Bartolomeu foi curada de um cálculo renal, após longas e dolorosas crises. Alberto tinha o pé torcido. Inês tinha uma doença que mal podia engolir a saliva. Frederico sofreu uma queda, e com isso uma fratura na região lombar. E daí em diante, só apoiando em muletas, conseguia caminhar. Fez uma promessa e recuperou a saúde. Veridoto sofreu um acidente gravíssimo e ficou tetraplégico. Antônio, conduzido pela mãe até a sepultura de Santo Antônio, ficou curado. Uma criança foi sanada de um perigoso tumor no pescoço. Dona Nair, muito devota, fez uma promessa de colocar o nome de Antônio no seu neto, caso não precisasse de cirurgia para a extração de um furúnculo no ouvido. Na mesa cirúrgica, o furúnculo veio a furo, e o neto passou a ser chamado de Luciano Antônio. Flávia, depois de rezar a trezena, ficou curada de um câncer de mama. Bento, um bebê que vem sofrendo com algumas cardiopatias, e depois de rezarmos a Santo Antônio, pedindo por ele, vem melhorando significativamente. E agora, apresente também confiantemente as suas súplicas. E hoje, temos aqui a relíquia de Santo Antônio, o pedacinho do seu corpo. Por isso, apresente agora, com fé e devoção, as suas intenções, as suas necessidades. Oremos. Ó querido Santo Antônio, que sempre ajudais aos que a vós recorrem com confiança. Peço-vos com fervor pelas pessoas enfermas que rezam conosco neste momento. Suplico-vos que obtenhais o dom da cura, ou pelo menos que sejam aliviadas dos seus sofrimentos. O Senhor esteja convosco. E pela intercessão de Santo Antônio, com a presença dele em sua relíquia. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Amém. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto